Reaja ao story do Bruno, kkk, era pra ser só 20. Como assim? O que que o Bruno postou nos stories? Eu não tô ligado. Já tamo aqui a caminho de onde, Bruno? Olha a elegância desse, olha a elegância desse homem, quem? Uma festinha da empresa. Bruno foi pro crime, Bruno foi pro crime. É, Bruno beijou na boca. Não, be... Pô, por que que eu tô esplanando meus amigos? Esplana tudo, Felipe. Cara, posso esplanar, mano, posso esplanar. Só que aí, pô, eu não pedi permissão, tá ligado? Eu não perguntei pra ele. Ah, falaram pra eu ver o Twitter do Bruno, é isso? Ah, tá. Eu não fui não, mas agora eu entendi. Lá na festa, inventaram de fazer um after na casa do Bruno. Aí ele fez, olha lá. Ontem, depois da festa da Play 9, me perguntaram se dava pra fazer um after aqui em casa, eu disse que sim. Eu achei que viriam umas 20 pessoas, vieram 120. Lotou a casa do Bruno de gente, mano. Só que eu não fui, não. Eu não fui porque minha bateria social acabou antes, e aí eu vim pra casa. Aí eu cheguei em casa e dormi, capotei, tava pôde. Cadê Samanta? Oi, tô aqui. Olha! A voz. Tu vomitou mais vezes, cara? Não, que isso, Felipe. Para de falar isso. Qual é o problema, cara? Vomitar é parte do corpo humano, velho. Pessoas vomitam. Eu vou morrer me expondo, cara, eu vou morrer sozinha porque você me expõe. Ah, e o Marcel que vomitou pra c****** também. Eu vomitei sem nada, isso aí é tudo fake news. Ah, tá, sei. Tá melhor a cara? Olha, melhor eu estou porque eu não tinha muito como piorar. O Marcel dormiu no chão da minha cozinha. Ai, 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 peraí. No chão da cozinha? Ai, fake news real. Não, é mentira, é mentira. Meu Deus. Mas ele dormiu no sofazinho, tadinho. Eu fui, botei a cobertinha. Você não me deu boa noite, Felipe. Boa noite, Bruno, como você está? É, ressaca. Ressaca, né, safado. Eu expus o Bruno, gente. Eu queria saber se isso é certo ou errado. Eu falei que você beijou na boca. Ai, meu Deus. Ele falou mesmo, falou real. Só não falou quem. Não, quem eu não vou falar, óbvio, pô, mas beijou na boca. O único, o único de nós. Não, mentira. Teve mais uma pessoa que beijou na boca. Olha, eu diria que é mentira, viu. Não, peraí, eu só sei de uma outra pessoa que beijou na boca, que foi a Marcela. Quem assiste só live não sabe quem é a Marcela, só o pessoal que assiste os vídeos do canal. Não, eu dei game over porque, pô, eu tava cansado, mano. Eu sou velho, minha bateria social... Eu só sei de outra pessoa que beijou na boca. Mentira. Fica na tua aí, Bruno. Não, peraí, vamo ver isso aí, então. Tá todo mundo falando, é a Marcela, a Marcela, não acredito, a Marcela. É, gente, as pessoas beijam na boca, gente. É normal, faz parte da vida. Samanta, o que que cê acha dessa afirmação? É mentira, eu não beijo na boca. Samanta não beijou na boca porque não quis. Ah, vai cagar, ô. Ué, mas eu tô falando a verdade, cê não quis. Felipe, eu vou ficar quieta. Ué, eu hein, tinha gente lá, queria, pô. Negativo. Ah, tá bom. Eu tô falando a gente, vamos, vamo lá, eu tenho algumas coisas pra contar. Eita. Mais uma, específica, que eu falei, é que mais uma pessoa beijou na boca. Queremos saber quem beijou na boca quem? Em que momento, como você viu? Conte nos detalhes. Em algum... talvez o Felipe não fique muito feliz com essa informação. Que isso? Por que que eu não ficaria feliz? Porque a pessoa que beijou na boca e ficou feliz ontem é o seu maior rival. Quem é meu maior rival? Vitor Monteiro! Olha aêêêê! Vitor Monteiro, eu não estava sabendo disso! Lógico, deu game over, uma e meia da manhã, pô. Que que é isso? Foi na sua casa? Na minha casa, no meu sofá. Meu Deus! Peraí, peraí, já 300 pessoas dentro da tua casa, Bruno. É, pois é. Isso foi fofoca quente pra mim, pra mim. Eu poderia estender mais ainda essa fofoca. Mostra vídeo e tudo, Concei. Então, na verdade eu tenho vídeo de tudo que aconteceu aqui, né. Não, mentira. É hora da fofoca. É hora de Bruno Correa contar além do horizonte. Então quer dizer que Vitor beijou na boca. Vitor beijou na boca. Que mais temos a saber? Em um determinado momento desse beijo, a pessoa que estava beijando o Vitor, que eu conversando ali com os dois, ela vira pra mim e fala. Eu tô com muito medo. Você gostaria de se juntar a nós? Mentira! 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 Gente, eu não lembro disso não. Bruno não tava bem não. Eu lembro. Não, calma aí, calma aí, calma aí. Eu não me juntei. Só pra continuar, eu não me juntei. Tá, você não deu um beijo triplo com o Vitor? Não, não deu um beijo pra ele pro ponto. E não era eu, tá, gente, só pra eu também falar o visado. Mas essa proposta chegou. Mas já que eu vi, tu não era. Olha, as pessoas tão gulosas, né? As pessoas tão muito gulosas. Um não satisfaz mais não, mané. Agora tem que ser dois ao mesmo tempo. Teoria da Branca de Neve. Ah, não faz nada. Gente, a parte que me cabe não é muito... vai ser frustrante, não é nada demais. Vocês sabem, todo mundo sabe, que a gente bebeu. É, não é nada demais. Nós assumimos bebidas alcoólicas. É, o Felipe deixou isso bem claro hoje pelas 35 vezes que ele falou durante o dia. Só que o Felipe, ele tem o superpoder de não ter ressaca. Acontece que não é que ele bebeu. Ele ficou transtornado. Ele ficou tão transtornado a ponto de mandar um vídeo no grupo, que não dá pra mostrar pra vocês. Mas posso mostrar o áudio, Felipe? É, poder pode, cara. A pessoa não vai entender nada. Esse é o Felipe. Vê se vocês tão ouvindo. Não. Nada? Não, vocês tão ouvindo. O vídeo é exatamente isso. É basicamente, você imagina, tá? O Felipe... Gente, eu cheguei em casa, aí... Termina com... boa noite. Não, vou dormir. Termina com vou dormir. É, vou dormir. Eu cheguei em casa... é... por isso que vocês não tem que beber, mano. Beber é uma desgraça. Porque eu me arrependi amargamente de ter bebido quando eu cheguei em casa. Porque eu cheguei em casa e aconteceu aquilo que quem já bebeu, sabe? Daquela sensação horrível de você querer ficar sóbrio. E toda vez que você fecha o olho, o mundo começa a girar numa velocidade... Montanha russa, né, na cama. Desesperado, assim. Tu deita na cama, o teu cérebro parece que tá dentro de um liquidificador. Eu tava muito, muito, muito ferrado, muito ferrado. E aí, nesse momento, eu achei que era uma ótima ideia mandar um vídeo pro grupo. Porque alguém perguntou alguma coisa, eu fui responder em vídeo. E eu não consegui falar, lá. Eu nunca tinha ficado nesse nível de não conseguir falar. A palavra não saiu, eu tô no vídeo assim, ó. Vou dormir. Foi só isso o vídeo. Não bebam, é horrível, é horrível.